Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações do canal e que elas estejam sendo relevantes para a sua reflexão e também para a sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para vocês uma indicação de um autor que eu conheci relativamente há pouco tempo. É o Júlio Emílio Brás. Esta é a capa do livro. O título é Zumbi, o despertar da liberdade. O Júlio Emílio Brás é um escritor negro, mineiro, e ele tem mais de 77 livros publicados. Ele tem uma trajetória bem longa. Ele começou escrevendo roteiros de história em quadrinhos. Ele já escreveu, inclusive, alguns roteiros dos Trapalhões da Rede Globo. E ele é um autor que tem uma preocupação grande em representar positivamente personagens negras, em resgatar a história da comunidade negra. E esse livro pode ser considerado uma intertextualidade. Então, é uma narrativa relativamente curta. O livro tem cerca de 72 páginas. As letras são grandes. E ele tem várias ilustrações. Então, é um livro que dá para a gente ler com os alunos em três, quatro aulas, e parando, fazendo alguma contextualização. Eu acredito que seja um livro interessante para trabalhar com o Fundamental 2, com o ensino médio. E ele conta a história de Celinho, que é o personagem principal. O Celinho, ele é um menino de 10 anos de idade, e ele já trabalha. Ele vende doces e balas. Ele pega esses doces e essas balas com falasca, que é um homem asqueroso que se aproveita da situação de vulnerabilidade social dessas crianças que são abandonadas pela família, pelo Estado. E ele entrega esses doces para essas crianças venderem, e elas precisam entregar os lucros para ele. Só que o que acontece? Logo no começo do livro, há um contratempo. O Celinho consegue vender tudo. Ele, este menino negro aqui, está muito feliz, porque ele conseguiu vender tudo, só que ele é assaltado por outros jovens, também, em situação de vulnerabilidade social, liderados por Kiel, que é, inclusive, seu primo, que é um jovem que é abandonado também pelo Estado, pela família que tem um bando, do qual ele é líder. E, infelizmente, ele acaba passando por esse contratempo, e ele é agredido pelo falasca, que é este homem grande aqui, que se aproveita da situação desses jovens, e ele acaba ficando com uma dívida, porque ele vendeu as balas e os doces, e ele não teve o dinheiro para entregar. E aqui vai mostrando, este menino, a situação dele, deste capítulo aqui, o título é Refúgio. E o refúgio dele é uma livraria. Ele não adentra essa livraria. Ele fica na vitrine, observando os livros, admirando as capas, pensando nas histórias que devem estar dentro daqueles livros. Mas ele não entra na livraria, porque, por ser um jovem negro de uma situação social desfavorável, ele se preocupa com o olhar das pessoas, com a reação das pessoas, que o olham sempre com desconfiança, com medo, que atravessam a rua, que seguram a bolsa quando ele está passando. Então vai mostrando essa situação de estereótipo, a que o corpo negro, principalmente de jovens negros, é submetido. Ele mora em uma comunidade, só que ele frequenta muito a rua, porque esse ambiente familiar dele é um ambiente opressor, é um ambiente agressivo. Então os pais estão sempre brigando, os pais estão sempre se agredindo, e isso acaba se refletindo na forma como eles tratam os filhos. Então ele acaba passando muito tempo na rua vítima mesmo dessa situação de descaso. Mesmo quando ele decide voltar para casa, em muitos momentos ele acaba achando que é uma péssima ideia, e acaba passando a noite na rua. Então, felizmente, algo bom acontece na sua vida, um jovem negro que trabalha na livraria, ele percebe que o Celinho fica muito tempo lá, então ele decide, ele dá o presente. O Celinho fica muito desconfiado. Só que ele acaba aceitando o presente, aqui, nessa cara de desconfiança dele. Então o Antônio é um estudante de filosofia, é um vendedor negro, e ele acaba dando um presente para o Celinho. E é um presente que vai introduzir, na vida desse menino, a história de Zumbi dos Palmares. E tem alguns trechos aqui que eu gostaria de ler para vocês. Olha que ilustração bonita essa, né? Então, aqui na página 39, magia, pura magia. Não conseguiu parar de ler. Era uma história emocionante. Ao contrário do que pensara, não se tratava da história de nenhum morto-vivo, nenhum zumbi. Era a história de um homem grandioso, um desconhecido como ele, e negro como ele. Um homem que nasceu escravo, mas cresceu para ser livre e lutar pela liberdade de sua gente. Numa época em que ser negro era o mesmo que ser escravo. Leu, leu, continuou lendo, as histórias se sucedendo, multiplicando-se. Simplesmente não conseguia parar. Então fala muito sobre essa questão da representação positiva de personagens negras que não seja feita de forma estereotipada. Então, geralmente, o negro aparece como ladrão, como empregado, como segurança. Poucas vezes ele sai desse papel de subalternidade e vai mostrando um pouquinho do que é essa vida do Celinho. Então ele acaba sendo ridicularizado pelos meninos da comunidade por estar lendo. Porque para que a leitura vai servir na vida dele? E essas últimas partes aqui do livro são muito interessantes porque vão mostrando como a leitura tem um papel emancipatório na vida do Celinho. Como a leitura apresenta diversas possibilidades. E ele se apropria tanto desse livro que ele decora muita parte das frases. Ele se identifica com o Zumbi dos Palmares e ele começa a associar a sua própria trajetória com a desse líder negro. Então, o Zumbi dos Palmares foi capturado, foi escravizado, só que ele aprendeu a ler, a escrever, inclusive ele aprendeu latim. e ele se tornou o grande líder do Quilombo de Palmares. Então, é uma trajetória de uma pessoa que superou todas as adversidades e lutou não só pela sua liberdade, mas pela liberdade de todo o povo negro. E foi isso que despertou muito a atenção de Celinho. Ele começou a sonhar com o Zumbi dos Palmares. Então ele se tornou uma personagem constante na sua vida, nos seus sonhos, nos seus pensamentos. Então ele começa a traçar o seu próprio caminho. Ele decide se emancipar e ele toma consciência da sua condição atual de escravizado também. Por quê? Ele acaba sendo submetido a uma situação por causa da sua vulnerabilidade social. Ele se torna vítima, escravo desse sistema, desse descaso que é representado na figura do Falasca, que é esse homem que abusa da situação desses jovens para lucrar, para tirar proveito. Proveito onde o Estado não chega para tirar proveito da situação vulnerável de muitas famílias brasileiras que vivem em situações de pobreza, de miséria. Então ele vai mostrando essa trajetória do Celinho e ao mesmo tempo a importância desse olhar para essa criança. Ele é um menino de 10 anos e o Antônio ele consegue olhar para ele, consegue reconhecê-lo. e se torna uma amizade entre os dois. E o Celinho apaixonado por livros ele continua lendo, ele toma consciência da sua condição social e ele luta pela sua emancipação por meio do conhecimento. Então é muito interessante ver até como ao longo do livro nas ilustrações a expressão desse menino ela vai se modificando. e ele vai se libertando. A primeira coisa que ele faz quando ele toma consciência da sua situação de exploração é se libertar do falasque. Então ele quita a sua dívida e diz que ele não vai aceitar mais viver nessa condição. E ele vai em busca de um voo de liberdade. Então é um livro assim muito interessante que eu fiz um breve resumo. Eu acredito que muitas crianças muito jovens podem se identificar. É uma história muito gostosa de ler e nós vamos nos apropriando da história e desenvolvendo o sentimento de empatia pelo Selenco e esse menino negro que é vítima de um sistema. Então eu acho que isso é algo muito rico desse livro. A criança que está em situação de vulnerabilidade ela é uma vítima e muitas vezes na sociedade quando se trata da questão da maioridade penal as pessoas pensam não, tem que prender tem que colocar esses jovens atrás das grádias e não você precisa investir em educação você precisa investir em saúde em igualdade social o Brasil está entre os países mais desiguais do mundo e esses jovens eles são vítimas dessa situação eles não podem sofrer como indivíduos responsáveis pela sua própria situação e nós precisamos ter um olhar atento para a família um olhar atento para os nossos jovens e desenvolver conteúdos como esse que representam as personagens negras a população negra de forma positiva para que nossos alunos nossas alunas possam se identificar e perceber esse potencial emancipatório do conhecimento do conhecimento e da leitura da nossa própria realidade como diz o Paulo Freire para que nós possamos não só nos emancipar mas contribuir para a emancipação de outras pessoas que estão ao redor é isso pessoal espero que vocês tenham curtido essa indicação não esqueçam de se inscrever no canal de deixar seus comentários até a próxima e aí